O ministro da Fazenda caiu numa das mais velhas armadilhas, a armadilha do humor como arma na política. Tudo começou com memes associando o ministro da Fazenda a impostos, associando ele a taxas. É típico de uma bolha atacando a outra. Mas, no caso de Haddad, o que houve foi uma explosão de memes, sátiras, brincadeiras, piadas, filmes feitos com a ajuda de ferramentas de inteligência artificial, ou seja, furou a bolha. Virou um fato político com notável lentidão. A máquina do governo e do PT tentaram responder, mas aí já era tarde. Passaram recibo, como se diz na gíria. O problema de fundo não são os memes em si. Satirizar um adversário é uma arma tão velha quanto a própria política. Os memes com Haddad apenas trouxeram, numa linguagem de facílima compreensão, o que já se debatia há mais de ano em relação a contas do governo, que decidiu tratar delas, das contas, pisando com vontade na Receita, e não no corte de gastos, corte de despesas, que estão se expandindo e precisando de muita arrecadação. Defensor dessa política, a única que Lula aceita, Haddad já era visto por críticos como uma espécie de refém da Receita Federal. O fato político relevante, porém, é quando a sátira, quando a brincadeira, quando o meme, quando o humor refletem um estado de espírito disseminado, de que ninguém mais aguenta pagar tanto imposto e duvida de que o governo fará qualquer outra coisa, a não ser taxar mais. Memes ganham força quando traduzem uma realidade.